Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Se você não é inscrito e quer se inscrever, se inscreve aqui no canal e compartilhe com seus amigos e acompanhe sempre as novidades. Bom, hoje eu vou falar da série HUD, que é o HUD Tralix, que está aqui na minha mão. Bom, pra quem não conhece a marca, a marca HUD é uma empresa renomada mundialmente, feita na Itália e focada em ir no ciclismo, tanto pra performance como pra ciclismo mais ocasional ou até também pra aqueles usuários que querem um óculos com estilo. Então, a linha Tralix em especial, ela está focada na linha performance. Então, pra aquele usuário que quer fazer uma prova de mountain bike ou uma prova de estrada sem nenhuma dor de cabeça e sem se preocupar com a questão da proteção ultravioleta ou afetar a visão. Alguns itens particulares da própria HUD. Na linha Tralix, você tem uma estrutura chamada Grilamide, que é a estrutura mais resistente da série. As hastes traseiras, elas são maleáveis. Então, você pode ajustar de acordo com o seu gosto. Aqui na parte do nariz, ela é totalmente ajustável também. Então, você pode colocar de acordo com o seu formato do seu nariz. E também, esse modelo dispõe de uma troca rápida de lente. Então, você pode fazer a substituição de lente sem nenhum problema. Esse daqui dispõe de duas versões adicionais, que é a chamada de lente SX e lente da chamada XL. A diferença entre eles é simples. É só o tamanho da lente. Então, eu vou vestir ele aqui pra você. Olha só. Então, ele fica neste formato no meu rosto. Numa versão XL, essa lente aqui seria mais ou menos aqui. Essa é a grande diferença da linha XL. Além do que, é até uma tecnologia chamada Power Flow. Fala, Max, o que é o Power Flow? Basicamente, em uma situação de prova, normalmente num óculos comum, começa a esquentar esta área do rosto, causando transpiração e desconforto. Na linha HUD, ele oferece uma dissipação de calor maior. Ou seja, você vai conseguir treinar ou fazer sua prova, e o calor vai dissipar nas laterais sem que cause incômodo. Além do que, a HUD oferece essa garantia do seu produto, por ser justamente um produto de alta qualidade. Além, e também, a grande variedade de cores. Eu vou deixar algumas cores aqui do lado do vídeo, pra vocês poderem visualizar as cores adicionais que a HUD dispõe pra venda. Garantia da HUD é um ano contra defeito de fabricação. Você tem aí o envio pra todo o Brasil. E o modelo é encomendado na sua distribuidora oficial aqui no Brasil. Então, pra quem tá querendo investir num modelo de alta performance, de alta qualidade, que é ainda um óculos que possa sair na rua tranquilamente, essa é a minha recomendação pros ciclistas hoje em dia. Pra quem se pergunta o que é que vem nesse kit, ele vai vir a bolsa de transporte, a bolsa pra guardar, ela vai vir mais este pano próprio da HUD, que é um pano de limpeza também, tá? E vem na sua caixa original, deixa eu pegar aqui, tá? Vem com manual, tudo certinho, tá? Então, cuidado, é claro, com as versões OIN do HUD, que existe no mercado. Aqui, nós, vendedores oficiais do Brasil, seguimos um preço de tabela. Então, eu ou qualquer outro colega que estiver vendendo óculos HUD, vai acompanhar o preço que a distribuidora mandar pra gente. Então, qualquer dúvida em relação a valores, ou disposição de cores, ou outros modelos da HUD, tô à disposição aqui pra vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.